Bom dia pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre passageiros com nota baixa eles são uma grande polêmica entre o Uber, os motoristas, os drivers tem gente que diz que eles deveriam ser bloqueados da plataforma tem gente que diz que eles deveriam ser excluídos tem gente que diz que eles deveriam ganhar uma capacitação mas eu vou falar sobre a minha experiência eu aceitei algumas corridas de passageiros com nota baixa que eu queria falar sobre isso e viver a minha própria experiência meu primeiro passageiro com nota baixa foi um passageiro nota 4.0 era uma menina, peguei no portão, bairro bom só que eu fui levar ela, quando eu estava chegando no endereço dela ela falou, você segue reto porque eu coloco o endereço da escola que não pega na minha casa não tinha nem o endereço dela no Google Maps pra você ter uma ideia foi umas três quadras, rua bem ruim, subida de terra, terrível nos fundos ali do SIC, aí eu entendi porque a nota dela era 4.0 ela era legal, mas o lugar que ela mora é terrível a outra que eu peguei foi uma 4.1 me chamou no mercado, daí eu cheguei lá e tal enchei meu carro de compra, esqueci não sei o que voltou lá dentro, ficou mais uns 5, 10 minutos lá dentro do mercado levei ela também numa vizinhança ruim mas ela era bem pentilha, assim bem mal educada me fez esperar 10, 15 minutos tipo, perdi duas corridas uma corrida ou duas ali esperando ela enfim, entendi porque a nota dela era baixa e a terceira foi ontem que foi a mais baixa de todos ela tinha uma nota 3.8 eu nunca tinha visto um passageiro com uma nota tão baixa assim eu estava ali no centro, tocou na Comendadora Araújo para quem conhece Comendadora Araújo é uma rua que tem umas boates, uns inferninhos uns lugares que ficam algumas moças então, fui até ali o endereço era uma das moças que trabalha no local e quando eu iniciei a viagem a viagem dela era 38 quilômetros era para Campo Largo, mas era para muito em Campo Largo muito longe mesmo só de BR eu andei uns 28 quilômetros uns 30 quilômetros andei 8 até chegar na BR andei mais 30 quilômetros de BR então foi bem longe o lugar que ela morava não era tão ruim era uma rua asfaltada e tal mas era muito, muito longe mesmo e ela era uma garota de programa talvez isso tenha influenciado para a nota dela baixar eu peguei ela relativamente cedo era 10 e meia mas não sei o que aconteceu aí pela madrugada para os outros drivers darem uma nota tão baixa para ela então a minha dica para vocês aí piazada nota baixa, com certeza ou o passageiro é ruim ou ele mora num lugar terrível se vocês quiserem viver a experiência de vocês pagar para ver paguem para ver eu particularmente acredito que essa mulher foi a última nota baixa a galera geralmente aí quem é 6 estrelas só pega 4.8, 4.9 porque eles podem cancelar digamos a vontade provavelmente eu vou filtrar aí de 4.5 para cima 4.5 já é uma nota baixa 4.5, 4.6 mas mesmo assim acho que eu vou continuar pegando vou contando a minha experiência aí se vocês tiveram experiências aí com passageiros nota baixa relatem aí se quiserem ser motoristas ubers e tudo mais tem o meu link de indicação aí embaixo eu ganho 100 pila cada um que fizer 100 viagens em Curitiba a indicação não é que nem em São Paulo que é 500, 400 reais Curitiba é só 100 reais mesmo mas independente disso se tiverem alguma dúvida me chame no chat tem o meu link do Facebook aí embaixo beleza piazada? tudo de bom para vocês até a próxima